Seja muito bem-vindo, Fernandinho. O Fernando é trabalhador aqui da casa, nos auxilia nos cursos. É sempre bom tê-lo conosco. Muita paz. Obrigado. Bom dia, meus amigos. Vocês já perceberam o assunto de hoje? Descobriram pelo nome aí? Bem fácil, não é? É um nome comprido, mas o significado é uma palavra bem curtinha. Morte por lesões autoprovocadas voluntariamente. Então, a pessoa tira a própria vida porque assim deseja. Nós vamos falar sobre suicídio. É um assunto um pouco pesado, no entanto, muito importante para a nossa reflexão. Muitos poderiam pensar o seguinte. Olha, eu nunca pensei em suicídio, não passa isso pela minha mente. Eu não sei o que poderá ser importante isso para mim. Ocorre que nós sempre temos parentes, amigos, conhecidos, pessoas que têm ideias suicidas. E nós podemos ajudar. E isso que é importante. Então, vejam só. O suicídio é a segunda causa de morte no mundo, na faixa etária de 15 a 30 anos. É assustador. Poucas pessoas sabem disso. Isso são dados da Organização Mundial de Saúde. Mata 26 brasileiros por dia. E é um assunto muito pouco falado. O André Trigueiro esteve recentemente aqui no shopping Rio Preto e falou sobre esse assunto. Ele, inclusive, é responsável pela divulgação de uma apostilhinha que orienta os centros espíritas a promoverem debates sobre esse assunto, organizarem grupos de preces em favor dos suicidas, trabalhos mediúnicos em favor dos suicidas. E aqui na nossa casa, nós temos um trabalho em favor dos suicidas, mediúnico, todas as últimas sextas-feiras do mês. Então, nós temos aí 12 reuniões por ano. Específico esse trabalho em favor dos nossos irmãos suicidas. É um assunto pouco falado pela mídia, inclusive. E existe muito tabu, muito preconceito, mas é uma questão de saúde pública. Vocês imaginem os números aí. Vejam mais. O relatório da Organização Mundial de Saúde nos diz que mais de 800 mil pessoas por ano se matam no mundo. 800 mil. E esses dados, eles não são completos, porque existem países que não registram a pessoa como suicida. Lá no atestado de óbito, não vai suicídio. Até porque o nome técnico hoje é aquele nome grandão que eu coloquei há pouco. Mas não vai. As pessoas, muitas vezes, têm vergonha do parente, do amigo ter se matado em terra, em cemitérios clandestinos. Então, na verdade, existem subregistros. A própria Organização Mundial de Saúde, ela prevê que esse número seja muito maior. Isso representa uma morte a cada 40 segundos por suicídio. Mata mais do que todas as guerras. E, para cada caso fatal, há pelo menos outras 20 tentativas fracassadas. Isso dá um total de 16 milhões de tentativas fracassadas de suicídio por ano, com 800 mil mortes. Assustadores os números. Não é verdade? Bom, os motivos são os mais diversos. Como a nossa casa tem esse tipo de atendimento, nos chegam vários casos para atendimento. Porque a família também precisa de apoio. E, logicamente, quem partiu, quem se matou, precisa mais ainda. Nós veremos daqui a pouco. Perda de entes queridos, sobretudo cônjuge. É muito comum a pessoa, por exemplo, que viveu durante muitos anos com uma pessoa, 40, 50, 60 anos, aí, por exemplo, o marido desencarna. Naturalmente, por causa da idade. Aí, a esposa entra em depressão, tristeza, não aceita a morte do cônjuge e acaba se matando. Isso é muito comum. Brigas e desentendimentos. Nós, há pouco tempo, dois meses atrás, como sabendo que um casal aqui numa região, numa cidade da região, eles brigaram entre si, o marido foi lá, pegou uma arma, matou a esposa e se matou. Isso também é frequente. Também um amigo nosso teve uma discussão com a esposa, porque a esposa não aceitava a filha do primeiro casamento. Ele tinha uma arma em casa, foi lá, deu um tiro no próprio coração, no peito. Então, nós vemos que a questão da posse de armas é uma questão muito delicada, porque aquele segundinho de desespero, a pessoa comete essa bobagem. Sexta-feira passada, anteontem, nós tivemos o trabalho em favor dos suicidas, e um suicida desencarnado, se comunicando através do médium, estava dizendo assim, antes mesmo de eu terminar de puxar o gatilho, eu já estava arrependido, mas não tinha caminho de volta. É aquele micro segundo. Então, é lógico, se nós não tivéssemos a arma em casa, isso poderia ser evitado, porque o momento de nervoso passa. Só que o arrependimento, depois de ter feito, ele é grande. Então, há solidão também. Nós vamos ver daqui a pouquinho alguns gráficos, mostrando que o suicídio no Brasil é maior para taxas de idade maiores. Acima de 70 anos é a faixa que mais ocorre suicídio no Brasil. Então, vamos tomar cuidado com os nossos velhinhos, que gostam normalmente de morar nas suas próprias casas. não é assim? Meus pais estão desencarnados, mas era desse jeito. Não, eu vou morrer na minha casa. E nós acabamos deixando eles sós. A correria da vida, as nossas obrigações, os nossos filhos, enfim, a nossa família acaba nos envolvendo de tal forma que nós vamos nos esquecendo dos velhinhos lá, dos nossos pais, dos nossos tios. e, no Brasil, a faixa em que ocorre mais suicídio é de 70 anos para cima. Existência de enfermidades incuráveis. Também fiquei sabendo de um caso recente que um senhor estava com câncer, o médico deu uma sobrevida dele para ele de seis meses, ele pensou, materialista, pensou, seis meses de sofrimento sabendo que eu vou morrer mesmo, se matou. Sensação de estar dando muito trabalho à família e ser um peso morto. Pessoas que têm problemas mentais, pessoas que têm problemas físicos que não podem trabalhar, peso morto para a família não sirva para nada, seria um alívio estar morto e a pessoa pode procurar esse caminho. depressão e transtornos mentais. As pesquisas apontam que 35% dos depressivos se matam, percentual alto. Então, é preciso cuidar disso. Nós temos ainda um pouco de preconceito com relação aos transtornos mentais, mas hoje o estresse é considerado um transtorno mental. Nós temos que vencer essas barreiras. E é interessante que nós cuidamos de todos os órgãos do corpo. Tem um probleminha no estômago, tem um probleminha na garganta, corre no mesmo dia para o médico. E aí, quando nós temos algum problema na cabeça, aí vem o preconceito. Eu? Ir ao psiquiatra? não estou louco. E é uma bobagem, um grande preconceito. É o órgão mais importante do corpo e nós não corremos atrás. Muitas vezes, a necessidade de regular a química cerebral e só tomando medicamentos. É um recurso importantíssimo. É claro que ataca o efeito, mas nós temos aí as terapias, psicoterapia. Então, é importante aliar o tratamento psicológico ao psiquiátrico. Mesmo que a origem seja espiritual, a causa seja espiritual, há necessidade do medicamento, porque a química cerebral está alterada. Não é porque a minha úlcera é psicossomática que eu não vou tomar o remédio para curá-la. Vou esperar eu mudar a forma de pensar para eu, aos pouquinhos, curando a minha úlcera. Não, eu tomo o medicamento, curo a minha úlcera e também muda a minha cabeça. Bom, sinais de alerta verbais. Isso ocorre com frequência se vocês vão pensar assim, puxa, eu já disse isso alguma vez na minha vida. Sinais indiretos. Eu não posso aguentar mais isso. você sentirá saudade quando eu partir. É claro que tem aquelas mães que fazem chantagem, não é verdade? Não é verdade? Os filhos dão muito trabalho, então, vocês vão ver quando eu partir, vocês vão sentir falta de mim. Tudo ficará melhor depois da minha partida. esses são sinais indiretos. Tem outros, relacionei só três. Sinais diretos. Esses são mais incisivos. Eu quero morrer. Vou me matar. A morte poderá resolver essa situação. Vamos ficar atentos com relação a esses sinais. Sabe por quê? Existe aí uma crença, nós somos cheios de crenças, nós acreditamos num montão de bobagem, de que... Está tudo bem com o som, querido? Está ótimo? Eu estou achando ele meio abafado, mas tudo bem. Tentou, mas... Talvez ele esteja falando com o ovo na boca, não é, Rosalina? O ovo, o ovo, o ovo. Seu Rubens falava que eu falava com o ovo na boca. Existe aí uma crença de que as pessoas que querem se matar, elas se matam e não ficam falando. Mas isso está totalmente errado. Os pesquisadores procuraram as famílias dos suicidas e chegaram à conclusão, nas perguntas que fizeram, nas entrevistas, que praticamente 100% dos suicidas falaram pelo menos uma vez que iam se matar. ter uma atenção com relação a isso. Isso está errado, pensar que a pessoa fala, mas não tem coragem de tirar a própria vida. Isso são números técnicos, são pesquisadores que chegaram a essa conclusão. bom, o impacto que fica naqueles que ficaram. Porque o suicida, ele não comete o ato e aquele ato só vai repercutir na vida dele em forma de sofrimento, como veremos daqui a pouco. Os que ficam sofrem muito. Eu converso de vez em quando com pessoas que possuem familiares que se mataram e é uma marca para a vida inteira. É o dia do aniversário, é o Natal, é o Ano Novo e vem na memória as cenas que são chocantes, todo o sofrimento e a família costuma, juntamente com os amigos, costumam procurar um culpado, um responsável. Nas mortes acidentais também nós temos esse hábito de querer procurar um culpado. E aí, ah, mas você não ouviu ela dizer que ia se matar? Você não se importou? Não tomou medida nenhuma? Não contou para nós? e aí o outro familiar fala a mesma coisa, os amigos dizem, olha, puxa vida, nós poderíamos estar mais próximos, ter tentado evitar que isso acontecesse e normalmente ocorre o quê? Uma ruptura na família e no grupo de amigos. E quando eles, na verdade, precisam estar juntos para suportar essa dor? Então, aqui, nós damos o apoio não só para o suicida, mas também para a família que vai precisar conviver com esse sentimento até o fim. Nós temos um gráfico aqui do Ministério da Saúde de taxas de suicídio por sexo no Brasil. Quem se mata mais, a mulher era o homem? Quem? Ah, é? Está certo. É isso mesmo. É o homem. Por que será que é o homem? Mas a mulher faz mais drama. Como que é? É mais forte a mulher? Está certo. Vejam só que interessante. Três vezes mais, quatro vezes mais homens se matam do que mulheres. Quatro vezes mais. Mas sabe quem mais tenta o suicídio? A mulher. Quatro vezes mais do que os homens. Olha que interessante. Mas sabe por que isso acontece? Porque os meios que os homens usam para se matar são mais agressivos. Normalmente, arma de fogo e enforcamento. E a mulher usa mais medicamentos e venenos. Então, dá para levar para o hospital e ainda socorrer e, quem sabe, consegue sobreviver. Que foi o caso da Natália aqui de Ibirá. O filho José Lucas, dia 3 de novembro do ano passado, foi picado pelo escorpião. O Lucas, o seu pai, forçou a Natália a tomar o veneno, tomou veneno. O Lucas, infelizmente, morreu. O menino já estava morto pela picada do escorpião. Mas a Natália veio, como era envenenamento, e ela não queria, porque, segundo o depoimento dela à polícia, ela não queria. Talvez tenha ingerido uma quantidade menor, conseguiu ser salva, ficou na HB durante um tempão. E, enfim, graças a Deus que ela não veio, então, a desencarnar para o suicídio. Eu falo os nomes abertamente assim porque é de conhecimento de todos. Isso foi veiculado em jornais, em revistas, enfim, na televisão também. E, caso contrário, nós não iríamos citar nomes, não, em respeito às pessoas. Então, o caso também de desespero, que repercutiu muito aqui na nossa região, foi o caso da Fabiana, lá de Mirassol, que, em razão de uma briga com o marido, pegou uma arma, matou o Enzo, seu filhinho de seis anos, deu um tiro no Marcelo, não conseguiu acertar, apenas de raspão aqui, depois se matou. Uma verdadeira tragédia como aquela de Ibirá. É o desespero que leva essas pessoas, é a dor, elas querem se ver livres da dor e acham que o único meio é se matar. por grupo de idades, eu já acabei citando isso aí, dados do Brasil, Ministério da Saúde, nós vemos que, por faixa etária, quanto mais velha a pessoa, mais ocorre o suicídio. Então, nós temos lá, a última faixa, lá, é de pessoas acima de 70 anos. Vamos cuidar dos nossos velhinhos. Falta pouco para concluir, eu acho que se eu estiver com 70 anos e passar uma besteira dessa na minha cabeça, eu vou aguentar mais um pouquinho, 70 anos, estou mais próximo da morte do que... Mas é isso aí, no fundo, todos nós, pouquíssimas, com raras exceções, todos nós já pensamos um dia na morte, temos tendências suicidas, sim. Ah, mas como? Vamos nos analisar profundamente. Quantas e quantas vezes nós passamos por provações terríveis que nós imaginamos assim, não vou dar conta, é muito sofrimento. Ah, que bom se eu não estivesse aqui. É um pensamento indireto. Ah, que bom se eu não existisse, eu não estaria sofrendo. Ou, pensamentos similares. Então, se nós formos analisar, muitos de nós já pensamos nisso, na própria extinção, na não existência, o que de fato não existe, somos imortais. Local do óbito, em casa, em torno de 50%, no hospital 26, olha aí as mulheres, sendo socorridas. e dentre os meios utilizados, enforcamento 47, armas de fogo 19, envenenamento 14. Se tem uma notícia boa dentro desse tema, é esse. 90% das mortes, se houver condições de ajuda, nós podemos prevenir. Dados da Organização Mundial de Saúde. Gente, é um percentual muito alto. Por isso que é importante informar, passar isso para frente. Se as pessoas receberem ajuda, elas conseguem se livrar desses pensamentos e não cometer esse ato insensato, um ato que vai trazer muitos prejuízos para ela e para os familiares. Agora, o Antônio, o Augusto Cury, o psiquiatra, diz assim, o suicida, na verdade, não quer se matar, mas quer matar a sua dor. A dor se torna tão grande que ele acha que não vai dar conta. prevenção ainda, que é muito importante e nós podemos fazer alguma coisa. Lá no site do Kardec, www.kardecriopreto.com.br, está ali, nós temos quatro matérias sobre suicídio. Ontem mesmo, o Orson Carrara, ele publicou uma sobre suicídio. Eu ia publicar, justamente, por causa dessa exposição, na hora que eu vi o Orson tinha publicado, mas já nós havíamos publicado três matérias sobre suicídios. Então, se vocês forem lá, à direita da tela principal, pesquise por tema, coloca suicídio lá que vocês vão ver todos os textos. Importante disso, quando o Chico Xavier veio visitar a cidade de Mirassol, ele estava entrando e sentiu um clima diferente, e ele perguntou para Emmanuel, eu, seu mentor, e Emmanuel disse assim, olha, existem muitas pessoas nessa cidade pensando em suicídio. Vocês deveriam se reunir e fazer alguma coisa em favor, alguma divulgação, alguma postilinha, algum livrinho. Então, os amigos lá de Mirassol elaboraram uma postilinha de 20 páginas, que é um resumo de Memórias do Suicida, um livro fantástico, talvez a maior obra psorografada existente, Memórias do Suicida, Ivone Pereira, a médium, e o autor Camilo Castelo Branco, escritor romancista português. E eles fizeram um resumo fantástico, porque o livro é dessa grossura e muito difícil de entender, Memórias do Suicida. Eu distribuí uma vez aqui para vocês, acho que foi numa quarta-feira, mas ficou um pouquinho caro, porque são 20 páginas, etc. Então, eu coloquei isso em PDF, e está lá no site também. Então, se vocês procurarem por tema, vocês vão encontrar a postilinha, está certo? Vai estar em PDF, e o que vocês poderão fazer? Vocês vão poder... baixar no computador, e depois transmitir através de e-mail para todas as pessoas. Vamos fazer uma grande divulgação. Se nós conseguirmos demover uma pessoa do suicídio, quanta coisa, na verdade, quanto sofrimento nós estaremos evitando. e não é difícil. Vejam o que a Organização Mundial de Saúde está falando. Se houver oferta de ajuda, nós podemos evitar 90% dos casos. E é assim mesmo, a informação é importante. Eu me lembro, Rosalina, que a primeira obra que eu li, não vai rir, foi Memória de Suicida, e eu só tinha 14 anos. Imagina se eu entendi. Eu não entendi, porque é uma obra muito difícil, e eu não era espírita aos 14 anos. Mas nós nos reunimos aqui na Boa Vista, vários amigos nas férias, 14, 20 amigos, e íamos a pé até o palestra para nadar. Lembra daquele tempo que a gente era magro? Porque andava para tudo quanto é lado, ia para a escola a pé, tinha essas coisas. E tinha um espírita aqui na Boa Vista, um dos primeiros, amigo meu, o Carlos Gomes, nunca mais viu o Carlos Gomes. E era um menino muito correto, porque eu era moleque de rua, os outros também eram moleques de rua, subiam em árvore, matavam passarinhos, faziam um montão de coisas. E ele tinha uma educação rígida, espírita, não que a educação espírita tenha que ser rígida, eram os pais que eram rígidos. então ele era muito durinho, mas nós os respeitávamos muito. E um dia ele estava lá na esquina nos esperando, porque ele morava um pouquinho mais para baixo aqui na Boa Vista, e eu fui o primeiro a chegar, tinha 14 anos. E eu estava passando por uma obsessão intensa aos 14 anos. Não conseguia dormir, os espíritos batiam em mim quando eu desdobrava, mas apanhava mesmo o feio. Só que muita ignorância, não sabíamos do que se tratava. Meus pais também não tinham conhecimento nenhum, e eu levando aquilo, e estava uma tortura, uma tortura. Aí eu, ai meu Deus, para me livrar disso, só se me matando mesmo. Pensei nisso. e aquela semana pensando nessa besteira. Aí eu desci, encontrei o Carlos Gomes na esquina, e falou, Fernando, eu estou lendo um livro extraordinário, é de Camilo Castelo Branco, escritor português. Bom, eu sou apaixonado por Camilo, eu já tinha lido uns quatro livros de Camilo nessa idade. Adorava ele, Érico Veríssimo no Brasil e Camilo lá em Portugal. É Camilo Castelo Branco, como Camilo pode estar escrevendo? Não, é através de um médium, de Ivone Pereira, ele me contou, eu fiquei fascinado. Fiquei fascinado. Quero ler esse livro. Comprei no mesmo dia, no dia seguinte, e li. Bom, um livro difícil, não conhecia nada de espiritismo, literalmente, não entendi quase nada. Mas, a mensagem principal ficou. Que era o quê? Tire isso da cabeça, não resolve problema algum e o sofrimento só vai aumentar. Nunca mais eu me dei o direito de pensar nisso. Nunca mais. Por isso que é importante a informação. Falar é a melhor solução, como eu falei agora. As pessoas, então, que têm ideias, que têm pensamentos, conversem, procurem ajuda. Aqui na casa, nós temos o atendimento fraterno, podemos receber apoio aqui na casa espírita, apoio de profissionais, psicólogos e psiquiatras. Não podemos nos calar, temos que falar. A pessoa que pensa em se matar está sob pressão, é uma panela de pressão. Quando ela fala, ela se sente aliviada e ela fica pronta para receber o apoio. lembrando que 90% dos casos podem ser evitados com ajuda. Para onde vai um suicida? Olha, principalmente, são essas três situações. Cada espírito é uma história. Alguns suicidas sentem-se presos ao corpo de tal modo que leva-os a ver e sentir os efeitos da decomposição. Então, é isso mesmo, é bastante chocante. Ver e sentir os vermes comendo a própria carne. Isso acontece com frequência. Com frequência. O tempo que demora varia de espírito para espírito. Mas o desespero é muito grande. Camilo Castelo Branco, ele relata isso. normalmente, os suicidas despertam dentro do túmulo. Outros vão para regiões umbralinas, de trevas, onde ficam também um tempo lá como resgate do ato praticado. Deus não castiga. Nenhum suicida ou pessoa, alguma criatura, alguma é castigada, porque Deus é bom. Deus é misericórdia. Somos nós que nos castigamos com a consciência culpada. O juiz somos nós mesmos. Outros se tornam presas de obsessores que, às vezes, também foram suicidas, entidades perversas e criminosas que sentem prazer na prática de vilezas e que continuam vivendo na terra ao lado dos homens. Então, cada caso é um caso, mas, geralmente, se encaixa um desses três. Numa comunicação mediúnica, para dar um exemplo, uma mocinha, por exemplo, se comunicou, ela havia se jogado do prédio onde morava porque ela brigava muito com o pai, não se dava bem com o pai. E aí, ela estava obsidiando o pai, ela havia se tornado uma obsessora, porque, já que o pai era o responsável, segundo o pensamento dela, pelo próprio suicídio, ela dizia assim pra nós, ó, eu me matei por causa do meu pai, agora eu vou fazê-lo se matar também. Ele vai se jogar lá de cima como eu me joguei. Então, ela foi esclarecida, etc., afastada de lá. Então, existem também alguns casos em que a pessoa, o espírito, desencarnado por suicídio, se torna obsessora. Quanto tempo os suicidas ficam presos ao corpo? Não há previsão pra isso, porque cada caso é um caso, porque somos pessoas diferentes, individualidades diferentes. Mesmo em mortes comuns e previstas, que espero seja a maioria de nós, não existe uma morte idêntica à outra, porque nós somos pessoas diferentes. Isso pode durar pouco tempo, pode durar mais tempo, a depender da pessoa, dos méritos da pessoa, da capacidade do espírito suicida se harmonizar intimamente e perceber a assistência espiritual sempre efetiva e constante que se encontra ao lado dele. Por exemplo, uma pessoa fala, mas o suicida não percebe, ou espíritos sofredores em geral, não percebem a assistência espiritual ao lado? Não. E isso pode estar acontecendo aqui. Nós estamos aqui buscando ajuda, desejando ajuda, nos harmonizando intimamente para receber para receber para receber essa ajuda através do passe, das preces, do esclarecimento, aí nós recebemos. Busca e acharás. Mas, se nós viermos aqui, estamos todos assistidos, muitos estão sendo pacificados, agora orientados e ajudados, muitos, pelos espíritos que estão trabalhando incessantemente. agora, se nós estivermos aqui avesso, não desejando intimamente estar aqui, numa outra faixa vibratória, não obstante os benfeitores estarem ao nosso lado, nós não vamos receber ajuda. Isso acontece também quando desencarnamos. Está certo? Então, em memórias do suicida, que é a maior obra psicografada da literatura, o Camilo Castelo Branco, ele ficou cego e deu um tiro no ouvido. Todos conhecem a história dele, não é? Ele foi o maior escritor de língua portuguesa até hoje, mais produtivo. Era romancista, ele era, fazia crônicas, poesias, críticas em jornais, era crítico de arte, e o primeiro também a se manter do próprio trabalho. E ele adquiriu sífilis, naquela época não tinha cura, e ele ficou cego, ele deu um tiro no ouvido, se matou. Então, ele conta o seguinte, logo no início da obra, quem se atira no suicídio espera livrar-se de sofrimentos considerados insuportáveis. Também eu pensei assim, enganei-me porém, e sofrimentos milhões de vezes maiores me esperavam dentro do túmulo onde me escondi, pensando escapar as dores do corpo físico. e aí ele conta depois que ele conseguiu escapar do túmulo, ele começou a andar pela cidade perdido sem saber o que fazer muito embora ele já tivesse percebido pela inteligência dele que ele tinha acabado com o corpo, morrido no corpo, e ele viu um montão de pessoas vindo, andrajosas, cheirando mal, gritando, xingando, um grupo enorme de pessoas, e ele quis se esconder porque ele ficou com medo, e só que ele recebeu, ele foi atraído magneticamente para esse grupo, e na hora que ele viu, ele também estava nesse grupo, eram os legionários de Maria, atravessando aquela cidade, passando por aquela área, e reunindo todos os suicidas para serem atendidos no Vale dos Suicidas, e ele foi junto. como reencarna um suicida? Normalmente, não existe também uma regra com deficiência no órgão que ele afetou com a morte, então, por exemplo, se alguém dá um tiro no coração, pode ser que, numa outra existência, tenha algum problema cardíaco, porque alterou o seu perispírito, o seu corpo espiritual, naquele ponto, e esse desequilíbrio só poderá ser sanado numa outra encarnação, tomando um outro corpo. O Chico Xavier, perguntaram um dia para ele, se ele chegou a reconhecer em vida alguns suicidas que ele tinha conhecido, quase 80 anos trabalhando com mediunidade, logicamente, ele ficou sabendo de casos de pessoas que se mataram e que, de repente, estavam reencarnadas e ele identificou com a mediunidade dele. Ele disse, sim, algumas, e você pode relatar para nós? Ah, sim, posso. Uma moça que tomou veneno numa outra encarnação, eu a vi com seis anos com leucemia, e ela veio a desencarnar. Essa foi a expiação, o resgate desse espírito. O outro que deu um tiro na cabeça era deficiente mental, uma criança com problemas na mente. Então, conforme o órgão que nós atingimos, isso pode repercutir de forma a termos deficiência nesses próprios órgãos. Essa é a regra, mas existem exceções. O resgate não é igual para todos. Nós vamos relatar brevemente o caso de Jerônimo. Jerônimo pertencia ao grupo lá no Vale dos Suicidas, na colônia espiritual de reajustamento, junto com Camilo Castelo Branco. E o Jerônimo também se matou com um tiro no ouvido, o que aconteceu também com Camilo. E eles ficaram um tempão lá, juntos, até que um dia o Jerônimo precisou reencarnar. Não obstante o Jerônimo ter se matado com um tiro no ouvido, ele reencarnou e não iria ter problema físico nenhum. Ele tinha na existência anterior se matado porque tinha perdido todo o dinheiro, ficou desesperado, abandonou família, filhos e esposa e se matou. Na existência seguinte, ele ia ser rico novamente, mas não iria se casar para criar uma instituição dedicada aos órfãos e no final da vida como provação, a provação sempre tende a se repetir quando nós não aprendemos a lição, ele ia perder toda a riqueza dele de novo e ia ficar na miséria, o teste para ele. Portanto, ele não veio com doença, veio para enfrentar o mesmo teste da existência anterior, ficar na pobreza, perder todo o dinheiro. O Camilo, do Castelo Branco, ele já reencarnou 50 anos depois de ter ingressado no Vale de Suicidas em Portugal para, com 40 anos de idade, ficar cego novamente e desencarnar aos 60 anos. Provavelmente, isso já tenha acontecido, em razão do tempo decorrido, porque a obra, Rosalina, é do início do século passado, então, Camilo, provavelmente, já até desencarnou nessa nova existência seguinte, a de Camilo, lá em Portugal. Então, nem sempre isso acontece, existem exceções, mas, via de regra, o suicídio reencarno com lesões nos órgãos físicos decorrentes daquilo que ele fez em existência anterior, através do suicídio. Bom, não vou ler isso aí, mas vou contar um resumo para finalizar. Sueli Calda Schubert escreveu um livro fantástico de Divaldo Pereira Franco, Semeador de Estrelas, e tem essa historinha aqui, o suicida do trem. Então, conta Divaldo que ele leu no jornal que um senhor operário que tinha dez filhos havia se jogado na frente do trem e sido triturado. Falou o nome, o jornal falou o nome, e ele anotou num caderninho que ele tem de preces, que ele faz todos os dias de madrugada. Incrível, mas eles dormem muito pouco, o Divaldo e o Chico também dormiam muito pouco. E ele diz assim que ele acompanha o Divaldo todos os dias uma estrela que aparece na janela dele e vai sumindo, e ele fica horas orando por muitas pessoas. E, passados alguns anos ou algum tempo, quando ele percebe que a pessoa adquiriu o equilíbrio e não precisa mais de prece, ele vai riscando e colocando um nome novo na lista. E ele ficou muito sensibilizado com a morte desse operário que se jogou na frente do trem, anotou e ficou orando durante quinze anos por essa pessoa que, para ele, era totalmente desconhecida. Quinze anos todos os dias. Ele dizia, o Divaldo, que era um caso especial, ele sentia que era um caso especial, então, ele se dedicava cinco minutos por dia para fazer uma prece por esse suicida. Até que, quinze anos depois, o Divaldo passou por uma aprovação muito grande e estava muito triste. E Divaldo não chora segundo declaração dele mesmo, não conseguia chorar porque ele havia se acostumado ao longo da vida secar as lágrimas dos outros. E ele segurava e sempre segurou o próprio pranto, mas a dor e a aprovação que ele estava passando eram muito grandes e ele disse, meu Deus, me perdoe, hoje eu preciso chorar. E começou a chorar. Nesse momento, entrou um espírito. É lógico que Divaldo, sendo médium vidente, viu o espírito. E, para o médium vidente, o espírito pode se materializar, quer dizer, se tornar tangível. É o caso dele. Então, ele estava estranhando, não conhecia aquela pessoa e disse, boa noite, meu irmão, boa noite. E o espírito disse para ele, eu posso pedir uma coisa para você? Pode, claro. Eu queria que você parasse de chorar. Ele falou assim, de jeito nenhum. Faz décadas que eu não choro, eu estou passando por um problema muito sério, hoje que eu estou conseguindo chorar, você vem pedir para eu não chorar? me desculpa, meu irmão, eu vou chorar sim. E continuou chorando. Aí ele disse assim, sabe quem eu sou? Não, não faço ideia de quem seja você. Eu me joguei há 15 anos atrás na frente de um trem e tive o corpo triturado. Eternamente a cena se repetia na minha mente e eu não conseguia nem pensar. eu ouvia o apito do trem depois as rodas passando sobre o meu corpo o meu corpo sendo triturado sentia as dores disso tudo e sofria eternamente. Até depois de tanto tempo que eu não tinha noção do tempo que tinha passado eu ouvi alguém dizer Jesus tenha piedade desse homem. ele estava desesperado às vezes ele nem tinha a intenção de se matar. Tenha piedade. Aí daqui um minuto depois voltavam as cenas o trem passando em cima dele e isso foi passando 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 até que depois de 14 anos ele conseguiu se libertar daquelas cenas e daquele local pelo menos na mente dele e descobriu que quem fazia as preces por ele era aquele homem que ele jamais conheceu Divaldo Pereira Franco e aí ele percebeu que ele tinha morrido mas estava vivo e o que teria acontecido com a sua família então foi visitar sua esposa e a sua esposa estava xingando falando mal dele com muito ódio dele ter praticado o suicídio porque abandonou 10 filhos para ela cuidar sozinho uma filha tinha virado prostituta o outro filho estava na cadeia e ele visitou a cadeia visitou a filha dele e aí junto com as dores físicas ele disse pela primeira vez vieram as dores morais de arrependimento daquilo que eu fiz e dos danos que eu causei não só para mim como para os outros enfim ele falando isso para Divaldo e disse assim olha se você chorar Divaldo eu vou chorar também o Divaldo falou não você não pode chorar sou eu que estou sofrendo mas eu gosto muito de você Divaldo eu te amo e quero que você fique bem estou aqui para te ajudar se aproximou abraçou Divaldo deitou o seu a sua cabeça no ombro Divaldo e chorou copiosamente aí Divaldo mas meu irmão você está triste de novo não eu não estou triste estou muito feliz porque depois de 15 anos de sofrimento e tanta vida tanto tempo de vida na carne também você é a primeira pessoa que eu estou conseguindo ajudar muito obrigado bom meus queridos irmãos era essa mensagem eu peço a todos muita atenção com relação a esse tema divulguem peguem o arquivo pdf lá no site do Kardec a Rosalina trouxe o livro do André Trigueiro viver a melhor opção excelente obra ele veio fazer uma palestra aqui ele pertence a um grupo ele é espírita todos sabem de divulgação desse assunto pelo Brasil inteiro de formação de grupos Deus os abençoe um excelente domingo de alegria que a vida é alegria né e todos nós temos direito de ser felizes essa é a vontade do pai criador mas só seremos verdadeiramente felizes quando sairmos de nós mesmos e ajudarmos os outros Deus nos abençoe e um bom domingo por ser um assunto muito pesado né então de um modo geral o ambiente também fica pesado porque nesse momento todos ficam pensando nos seus parentes nos seus amigos então eu gostaria e o Fernando sem querer querendo ele atraiu também muitos espíritos suicidas hoje e o Camilo Castelo Branco ele se suicidou por uma única razão ele era excessivamente orgulhoso e ele não gostaria de ser cuidado por outras pessoas então nós vamos orar pedir para os nossos irmãos e devo dizer que lugar de orar para suicida é na casa espírita porque quando nós oramos nós atraímos os espíritos e muitas vezes nós os atraímos não sabemos depois como encaminhá-los então é isso e o Fernando tem razões não é para tal para ficar divulgando eu acho que você tem um trabalho com isso me lembro quando você foi pedir o livro para orar para o seu amigo né então nós vamos orar aproveitar os momentos para orar e pedir a Maria Santíssima como nós já dissemos em outras vezes que Jesus procurou a única pessoa que poderia amar sem restrição os filhos alheios e o primeiro suicida se atendido por ela foi Judas então nós vamos orar pedir para Jesus Mãe Maria Santíssima que nos abençoe nos ilumine e que esse assunto não passe nunca pela nossa cabeça então para quem não tem condição ainda de estudar a obra Memórias de um Suicida que foi estudado por nós num grupo avançado de espiritismo por um ano e meio nós gostaríamos de pedir que lesse esse livro do André Trigueiro porque ele é um livro fácil de ser lido e a gente vai compreender muita coisa e vamos orar no fim do evangelho tem uma prece para os suicidas então é importante que a gente pense mas mais importante ainda é que a gente mude a forma pensamento atraia bons espíritos através da oração e ouça música clássica que nos ajuda também para que a gente possa mudar as formas pensamentos então nós vamos agora para o nosso passe vamos orar com muita firmeza com muita fé afastando de nós os maus pensamentos não é? e não nos entristecer nem chorar que tudo passa como disse Maria vamos para o passe muito obrigada Fernando para o próximo é Obrigado.